olhei galera do canal imprensa do povo mais uma vez hoje 5 de fevereiro de 2022 vamos aí registrar mais uma vez a nossa linda feira livre de joaquim gomes mostrando aqui essa bela feira livre e segue aí diretamente com o canal imprensa do povo no youtube estamos aqui com o guarda aqui do trânsito como é teu nome eu esqueço meu nome é Antônio e aí Antônio como é que você avalia a feira de hoje vai levar né dia ensolarado aí quente dá para levar né esse aí galera segue aí com o vídeo de hoje valeu olha gente estamos aqui mais uma vez na feira livre de joaquim gomes a quinta-feira livre de joaquim gomes de 2022 aqui nesta manhã de sábado então pessoal observa aí a movimentação de hoje tá topada a feira aqui ó olha aí galera é o canal imprensa do povo aqui registrando mais uma vez a quinta-feira livre de joaquim gomes olha aí a movimentação nós vamos aqui conversar aqui com a galera aqui pessoal a turma aqui dos artistas da terra temos aqui a boca do do pobre do remédio mais uma vez aqui ó o pobre do remédio essa é a famosa feira livre de joaquim gomes a quinta-feira livre de dois mil e vinte e dois dia ensolarado hoje aí muito sol muito sol tem baldo aqui para vender baldo aqui ó de quanto esse baldo aí potência 50 reais um baldo desse aqui pessoal aqui na feira livre topado topado aí muitas coisas boas aí na feira livre tem caneca colher baldo muitas coisas boas aqui hoje na feira livre tempero temos aqui ó gengibre pouco gengibre né botão de um gílio desse é bom para dar água tá esse galera mais uma vez aqui na feira livre de joaquim gomes aqui mostrando para vocês em tempo real e aí vamos começar aqui com o quadrado com os artistas homens de bem diferenciados só tem a ticha aqui ó ó mandar um forte abraço aí galera paraíba esse aqui é o paraíba é o manequim manequim de joaquim gomes topado é boa aí é malhado aqui ó sarado temos aqui o um dos melhores músicos o melhor cantor da terra de joaquim gomes galera galera olha aí a galera do canal de que é a imprensa do povo aí que acompanha a gente todos os dias aí ó conhece o galeguinho show e esse é o mais contratado aqui de joaquim gomes e fala aí para nós aí segue o imprensa do povo e vai lá tá certo beleza gente aqui na braço galera aqui é uma ticha da terra aqui temos o famoso queixinho é isso aí galerinha compartilha aí nosso amigo everaldo e mete o dedo aí mete o like esse aqui é a ticha também é pintor de geladeira quando não faz medo é pinto é temos aqui o mestre bob aí ó só eu tamo junto galerinha é nóis é verada diferenciado imprensa do povo sempre atualizando aí os vídeos que também trazem para a feira viu feira de joaquim gomes e mandar um forte abraço para todos os alagoanos que estão no sul do país aí mato grosso goiás estado de minas estado do águia santa catarina bahia e é nóis no page aqui é a boca do bobo aqui ó essa galera vamos aqui descendo aqui ó pela feira da verdura mostrando aqui para vocês atualizado mais uma vez hoje aqui ó muita uva aqui mais uma vez são mais ou menos 10 horas da manhã e aqui não falta nada pessoal é tanta coisa boa aqui que não falta nada todas as coisas aqui ó é todo sábado aparece tantas coisas boas aqui que aí ó o famoso é o famoso aí doutor é galera aqui estamos aqui mostrando mais uma vez para vocês as belezas aqui da feira livre do joaquim homens pensa aí ó o céu o homem da banana aí ó bicho moral é isso aí no direto para o youtube já comprei a minha hoje foi já comprei a minha hoje tô só fazendo a filmagem aqui agora beleza beleza olha o paulinho aí da viola comprando a banana aí para se alimentar tá bom essa galera que é bom demais a feira livre viu de tudo tem laranja manga e tudo tem gente boa temos aqui jaca mole jaca dura aqui é para vocês aí curtir lá no dente temos aqui feijão 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 hoje tá de quanto tá barato demais senhor tá vendo baixou tem aqui o ateíto da prefeitura desenrolado essa galera muita melancia aqui ó temos aqui o irmão do piloto e eu me caralho e cará sabe quanto a banda hoje o piloto 5 reais uma banda de melancia tá de graça hoje aqui tudo de graça temos aqui limão cebola olha aí ó a galera aí e ver essa daqui é a vendedora diretamente para o youtube imprensa do povo pessoal olha aqui você imaginar que tem tem couve tem coentro quiabo machixe esse nome complicado de chamar muitas coisas boas aqui galera na feira livre de joaquim gomes e se o frete tiver muito muito nas suas mãos tem aqui até fretista aqui ó carro de mão vai levar em casa esse aí tá aqui manda é filmando aí ó vai gerar tem mais preto nome rapaz meu nome é nil do canho da silva nil do canho da silva vindo em maçã agora trabalha aqui vende mais jovens como aqui macaxeira por força o que não é doido tem por cinco mais um guerreiro aí ó e aí se quer ver se não se quer lá trabalha tá natural aqui pra cidade macaxeira quando tem feijão de cora atrás tá todo tipo de coisa agora acabou acabou agora acabou graças a deus graças a deus eu cheguei aqui todo sábado tá aqui marcando presença aí uma cidade maravilhosa aqui não tá vindo desse jeito boa não aqui é uma terrinha pequena mais abençoada aqui essa cidade aqui é isso aí galera e agradecer só o que tem a agradecer é isso aí viu se inscreve lá no canal imprensa do povo no youtube viu se inscreve lá hoje você vai tá lá se Deus quiser no youtube imprensa do povo e muito misturado isso aí e agradecido viu é isso aí é isso aí galera a limonada aqui ó pra quem gosta de uma limonada muito top muito boa e você imaginar que temos pessoal é isso aí mais uma feira livre aí pra nós vamos descendo por aqui ó batata branca essa é a famosa ameduí né é batata ameduí tá de quanto quilo hoje? tá de 3 3 reais tá de graça hoje 2 quilos é 5 2 quilos é 5 galera é muitas coisas boas aqui na nossa feira livre vamos descendo por aqui ó e a manga hoje galego? 7 mangas por 2 reais 7 mangas por 2 reais galego mais uma vez na hora aí ó natural espada 7 mangas galera por 2 reais viu é muita manga aqui pra quem quer espar manga é isso aí galera topado a batata ameduí já tá acabando já tá acabando né tá de quanto quilo hoje a batata? 3 reais e 2 quilos é 5 3 reais e 2 quilos é 5 é muita coisa barata aqui pessoal na feira livre vamos descendo por aqui é muita banana um salve aí para toda a galera aí do Mato Grosso, São Paulo aí que curta a nossa reportagem a banana aí a prata hoje tá de quanto? olha aqui o a prata hoje tá de 2 1 cento hoje tá de 2 olha aí prima aí tá de 4 reais aí o moio aí pra levar 4 reais pra toda a olha aqui a rua aí viu é isso é de coletina de coletina de coletina de coletina de coletina ah valeu, valeu aí é a aqui é o sistema da do desenrolamento isso aí pessoal na leca muita goiaba muita maçã encontramos aqui o o advogado muita uva aqui tá de quanta uva hoje o famoso Demetrio Gomes aqui na feira livre de Joc Gomes galera é aí para todo o Brasil comprando aqui uns limãozinhos é bom demais sabe o que eu tô fazendo? tô fazendo suco de abacaxi bota o limão dentro tá é bom demais seu é passei uma semana sem espirrar isso aqui você não gripa não é bom demais temos ali o piloto ali é o piloto é piloto? acho que é bom demais eu tô fazendo assim ué é fala aí Demetrio Potência tá bom tá bom é isso aí galera mostrando a feira livre aqui de Joc Gomes vamos parar por aqui e valeu